Na verdade, essa disputa entre o senador Arnon de Melo e o Silvestre Péricles de Góes Monteiro, ela vinha desde a época em que o Arnon de Melo foi governador, de 1951 a 1956, lá em Alagoas. O Silvestre Péricles era o seu antecessor, e os dois tiveram uma disputa terrível, porque o Arnon chegou lá em Alagoas muito bonitão, muito simpático, muito falante, conseguiu de imediato conquistar o coração dos eleitores e se eleger o governador pela oposição. O que é que o Silvestre Péricles fez um dia antes da posse, dois dias antes da posse? Isso aí você pode encontrar naquele livro Notícias do Planalto, que fala sobre o governo do Fernando Collor de Melo, porque o senador Fernando Collor de Melo tem também um perfil bastante violento, não sei se você sabe, mas ele partiu várias vezes, não foi só aquele episódio em que ele atacou o senador lá do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, não, teve outros. Então ele tem descendência. O senador Arnon de Melo, que era o pai do Collor, ele matou realmente o Zé Cairala, mas a briga dele começou antes, porque dois dias antes de ele tomar posse, em 1951 no governo de Alagoas, o Silvestre Péricles mandou buscar em todos os presídios do Estado, todos os principais ladrões, bandidos, tudo quanto era de preso, e botou dentro do Palácio do Governo. Agora vocês podem defecar à vontade aí, eu quero tudo defecado no Palácio do Governo. E aí todos os presos, todo o contingente prisional do Estado de Alagoas despejou seus resíduos fecais dentro do Palácio. Era nas mesas, era nas estantes, nos livros, nas paredes. Então quando o cidadão chegou para tomar posse no dia seguinte, ele encontrou essa situação, esse cenário. Você vê o nível da política alagoana. Sem contar que o Silvestre Péricles também já havia ameaçado o Arnon de Melo de morte. Ele fez ameaças de morte contra ele. Eu não estou aqui defendendo o fato, porque aquele senador lá, o Cairala, coitado, ele era um suplente de senador. Aquela seria uma sessão de despedida para ele, porque o titular do mandato estava reassumindo. Estava presente toda a sua família para assistir o seu pronunciamento. E o que assistiram foi a morte do seu ente querido. Então foi um episódio lamentável. Lá na época os senadores andavam armados. A partir dos anos 70 foi que se proibiu o acesso às dependências do Senado com armas. Eu acho que até no gabinete eles ainda podem usar. Mas depois das áreas de circulação comum, no próprio plenário e nas comissões, não pode. Por causa disso aí. Porque chega uma situação como esses alagoanos, que são valentes tudo. São um bicho valente demais, viu? E o senador Renan Calheiros é um criminoso quanto mais. Quem é que não sabe que o senador Renan Calheiros é um criminoso? Mas de que é que você está rindo mesmo, Renan? Você está rindo aí do jeito que o Arnold Mello encontrou o Palácio. O Renan é um criminoso quanto mais. Ele praticou, é conhecido os crimes praticados por ele, são bastante conhecidos. Embora ele não seja condenado ainda por conta do seu foro privilegiado. E os processos, os inquéritos, tramitam todos no Supremo Tribunal Federal. Mas seus crimes são de domínio público. Eu relacionei aqui alguns deles, Douglas. Por exemplo, tem o inquérito 4215, nós não vamos falar todos porque eram 17, agora são 10, porque 7 foram arquivados por esse Supremo atual. Mas olha, o inquérito 4215, ele é réu, foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro por receber propina da NM Engenharia em troca de contratos da Transpetro durante o governo Lula, que era presidida por Sérgio Machado naquele tempo. O inquérito 4851, ele é suspeito de beneficiar o empresário Ricardo Klien, da Multiterminais, empresa do setor portuário. Klien é apontado como doador de campanhas para políticos petistas e MDBistas, exceto o PT e o MDB, no cerne de toda a polêmica da República desde a redemocratização. O inquérito 4492 surgiu na esteira da Força-Tarefa, que investigou fraudes no Postales, o Instituto de Previdência dos Correios. Ele é citado no inquérito 4492 e ele é apontado como tendo recebido propina em investimentos milionários do Postales. Tem também o inquérito 4832, onde ele é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro no inquérito que apura o suposto recebimento de propina na construção de embarcações do estaleiro Rio Tietê, que foi da Transpetro também. Esse camarada é um dos mais notórios corruptos que nós temos na República Brasileira e fica querendo dar lição de moral nos outros. Quanto ao senador Jorginho de Mello, é um cidadão do bem, não existe absolutamente nada contra ele, é de uma região onde a violência política existe, mas não nas mesmas proporções talvez no momento anterior, na época do governo Getúlio Vargas, também na época do governo Floriano Peixoto, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, esses estados tiveram mais violência política que foi migrando progressivamente para a região nordeste a partir dos anos 40. Mas olha, Douglas, tem também esse inquérito 4833, onde o Renan é investigado por corrupção e lavagem de dinheiro por ter recebido propina de empresas integrantes do estaleiro Atlântico Sul, contratado pela Transpetro para a construção de navios. Ao todo, ao todo, o Renan é investigado pelo recebimento de R$ 1,5 bilhão desviados ao erário da nação brasileira em propina, paga a ele e aos seus comparsas no PT e no MDB. É isso.